Episódio de assassinato na comunidade da Cerâmica Sil, na zona sul da cidade, isso mesmo? O cidadão é parente do camarada que está preso aqui na Central de Flagrantes, acusado pelo crime de morte. Como é que é o nome do rapaz acusado? É o Orlando, Orlando Soares da Silva. Orlando Soares da Silva, qual que é a idade dele? 33 anos. O apelido? Não, não tem apelido não. O que é que ele é do senhor? Ele é meu afiado. O nome do senhor? Evangelista. O senhor trabalha com o que lá? Trabalha na Cerâmica Sil, na fábrica de material. E qual que é a atividade dele? Também lá na Cerâmica Sil, também trabalha lá também. Ele tinha bebido? Tinha, tomado um orla. Como é que começou a confusão? É porque ele tinha risco com o cunhado. Matou o cunhado? Foi. Cunhado casado com a irmã dele? Uhum. É? É. Ele que é casado, eu soube que é casado com a irmã do cara que ele matou. Ele matou, né? Uhum. Como é que é o nome da vítima? Como é que era o nome da vítima? Da mulher do meu irmão? Não, do que morreu. É o... É... Ô? Apelido, assim? Não, o Yuri. Yuri? É. O nome dele. Tinha apelido? Não. Idade? Não, também sei não. Ele caiu pra cima de faca dele alegando o quê? Não, não foi assim. Ele já tinha um risco a fazer o dia, né? Quando foi sábado, o meu irmão tava tomando um no bar. Aí o Yuri chegou lá. Aí o meu irmão não falava com ele, né? Porque isso que tá aqui dentro, eu e o meu irmão assim, porque é irmão porque meu pai criou, né? Mas ele é meu sobrinho. Aí ele tava no bar. Meu irmão tava no bar. E o Yuri chegou lá. Aí ele foi... Aí tiraram o meu irmão de lá. Aí eu cheguei bem na hora. Aí eu perguntei o que tá acontecendo. Não, porque ele me chamou pra dizer, é, parceiro, porque eu cheguei aqui, eu tava tomando uma aqui, o Yuri chegou e eu tenho que ir embora. Aí eu não sei o que tá acontecendo, porque eu não devo ele e o Yuri, nem ele me deve. Eu preciso ir embora pra quê? Eu falei, não, pô, vamos pegar a moto e vai pra casa. É, pra evitar, né? Aí ele pegou, foi pra evitar ele. Ele foi e me acompanhou. Quando eu cheguei lá na frente, ele parou a moto de novo. Todo mundo falava a mesma história. Porque ele tava achando um negócio estranho. Porque quando tomar uma, o Yuri chega e tem que ir embora. Então, eu não podia morar na casa dele, não podia morar na casa dele, né? Porque eu tinha que morar escondido, mas do Yuri. Porque o Yuri, ele tinha a fama de valentão? Não, é porque ele era abusado mesmo, porque ele era abusado demais. Ele intimidava o cara se retirar? Chamou mesmo de corpo, as coisas e tudo. Aí meu irmão não gostava. Saia, quando foi sábado, meu irmão não aguentou mais não. Aí foi lá, matou ele. Mas seu irmão foi se armar ou já tava armado? Não, foi em casa. Ele tava em casa. Aí quando mandei ele embora, ele foi pra casa. Então, ele no bar, matou aonde? Não, matou na porta da casa do cunhado dele mesmo. O cunhado dele tava bonzinho, a vítima? Não, tava bêbado. Chegou lá e... Como foi de mano? Meu irmão ficou na casa dele e o cunhado da outra casa. Aqui, ela mora tudo pertinho assim, do lado do outro assim. Aí um ficava contando a história, do lado pra lá. Tão, tão, assim. Aí foi... Aí ele já falou, ei, te vira pra mim, cabarrão. Não, acho que ele não chegou nem a falar, não. Não é que ele matou, não tava na hora, não. Deu quantas? Não, não sei quantas facadas que deu, não. Ô, rapaz, tudo muito triste, né? É. Lá foi uma morte muito esquisita, mas foi... Foi um bapinho, foi num fraganço ali. Foi um bapinho já. Obrigado.